Tanto quanto eu sou favorável ao incentivo do primeiro emprego, eu sou defensora do emprego para todos os caxienses, sem dúvida, se demonstra a importância que está sendo trazida do incentivo às empresas. Em outro momento, bem recente, todos lembram, esta Casa aprovou a isenção de SSQN, justamente com este argumento de que isso incentivaria as empresas do transporte público a estarem entrando na licitação. Nesse momento, a gente está, então, ignorando que a isenção do ISSQN também incentivará outras empresas. Ou a gente concorda que essa isenção incentiva, ou a gente concorda que essa isenção não incentiva. E eu acho que incentiva. Incentiva para dar primeiro emprego para jovem, mas também incentiva para que outras empresas que venham para Caxias do Sul também dê oportunidade de emprego para todos os caxienses. Para todos os caxienses. E é justamente com o emprego e gerando renda que a gente faz a economia de uma cidade crescer. Porque, com certeza, esse imposto gera fundos para a nossa prefeitura. Mas várias pessoas trabalhando, comprando no mercado, conseguindo comprar um móvel novo para essa casa, conseguindo trocar de carro, também geram fundos para a prefeitura. Então, é muito importante a gente entender também em que momento a gente votou a favor do ISSQN e por que isso foi votado favorável. Porque isso também incentiva as empresas.